Calma, calma pessoal, ainda o vídeo começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá, pra quem não foi parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal, e faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também caso você queira comprar algum mês que me ajudar, tamo junto e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui, e hoje estamos aqui pessoal pra ver com vocês o showcase da respiração do som, a nova respiração do Zui Teng de Demon Slayer que vai estar chegando aqui para o Project Slayer, você ficou curioso? Então bora que o vídeo de hoje tá muito bom, bora lá. Bom, bora lá então né pessoal, já estamos aqui no YouTube, tá, porque novamente o showcase foi postado aqui pelo WowHoopyTakeRator, acho que é assim que se fala, perda ou se eu fiz a pronúncia errada, tá. E mano, esse vídeo vai ser bem da hora, porque é uma respiração que eu queria ver como é que ela tava de fato aqui no Project Slayer, como é que ela seria no caso no Project, tá. Já foi anunciada a do Doma, tá, pra quem tem alguma dúvida, a do Doma já foi confirmada, já teve algumas niques e futuramente vai ter o showcase dela e eu vou trazer pra vocês, tá. Fora a data, que já tá bem próxima aí de ser revelada e quando for revelada eu trago também, rapaziada. Só que é legal esse vídeo a gente tá vendo, porque essa respiração, cara, ainda bem ela foi inspirada ou sei lá, houve alguma parceria, porque cara, tá na cara que ela é idêntica a uma respiração do som que a gente já viu em outro jogo aqui no canal. Eu já trouxe um jogo aqui que tem o Zui Teng e tem os ataques da respiração do som que é idêntico, cara, a gente vai falar isso ao decorrer do vídeo. Óbvio que isso não é algo ruim, pra mim isso é até algo bom, porque fica bem bacana aqui no Project Slayers, tá. Peço que obviamente, né, pessoal, pra quem curtir esse vídeo aqui, já peço que compartilhem pra geral, tá, porque pra quem não viu o showcase das outras respirações, das coisas novas que vão estar chegando pro game, tá tudo disponível aí na playlist do Project Slayers, tá, veja lá. Então já sabe, novamente, dá like, compartilha, pra quem é novo seja muito bem-vindo, se inscreve, ativa o sino, tá, pessoal, ajuda muito, tá. E dê seu comentário aqui, achou da respiração, achou boa, achou ruim, comenta aí, tá, rapaziada. Obviamente só respeitando o próximo, até porque o intuito principal do vídeo é qual? Trazer informação, ok. Muito obrigado por ter me escutado, no caso, ter escutado esse aviso aqui. E bora lá, eu vou ver o vídeo mutado, porque tem uma música ali em fundo que, né, vai dar problemas pro vídeo. Vai estar na qualidade máxima, tá, rapaziada, no caso que coloquei, né, 1440. E bora lá ver com vocês como é que ficou essa respiração, tá. Bora lá, as lâminas normal, né, cara, tudo bem, né. Cara, até veio uma parada aqui, olha ali, ó, no caso, o leque do doma, né, aparentemente, né. Beleza, as lâminas, nossa, o ícone das lâminas tá bonito, né, cara. Mano, bacana, véi. Ih, ah, nossa, eu já, eu achava que era algo de frame, mas beleza, tudo bem, vai, bora progredir. Cadê? E até, peraí, a caixa da NES, que eu sei, tinha no jogo, cara, faz muito tempo que eu não entro no Project Slayers, eu acho que não tinha isso, tá. Ah, tá, ela tinha sim, cara, eu tinha me esquecido porque, mano, ela é muito cara, mas bora lá, né. Beleza, bora progredir aqui, né, pessoal, bora ver como tá. Guardando nas costas tá bem da hora, tá bem grande, né, cara, a espada em si. Que é bom, né, porque a maioria dos jogos eles costumam fazer ela, tipo, mais curta e tal. Não faz sentido já que no anime ela realmente é uma espada que parece longa pra caramba, né, cara. Não dá pra perceber porque o Teng é muito alto, né, o Z e Teng. Mas beleza, o primeiro golpe foi esse aí, o Z, no caso. Eu acho que aí já dá pra ver uma semelhança bem grande, né, com o jogo que a gente vai tá comentando. Beleza, mas tá bem bonito, tá bem da hora. Esses efeitos aí, né, cara. Sobre o som, eu não vou tá mostrando do som nesse vídeo, mas vou deixar claro que também tá da hora, tá. É bem, é, segue bastante o padrão, né. O X, da hora também. Lembra bastante, cara, o do Demon Fall, né. O C, cara, não, isso aí já entregou, rapaziada. Pra quem, mano, na moral, velho. Agora foi o V aí, que é um, acho que é um puxão, é, exatamente. Se eu não me engano, o V é um puxão, ele vai mostrar pra frente, mais pra frente no caso. O B aí, que é o Smoke Screen, né. Beleza, da hora. O E, que é isso aí, né, cara, que é o String Performance, beleza. Da hora, da hora. Eu quero ver o utilizando ele, eu quero ver no caso ele utilizando alguém, né, porque ele tá atacando essa parada no ar. Cadê, ó, utilizou o Smoke, beleza. É bacana, né, cara. Pelo menos esse B, ele tá bem legal, cara. Tá bacana mesmo, velho. Mas bora ver aqui, ó. Agora ele vai utilizar tudo nesse NPC, eu acho. Bora ver. Beleza, foi o Z. O X aí. Parece bom. O cara, o Z, ele parece muito bom pra combo, velho. Agora foi o C, no caso, né. Esse aí eu acho que dá pra largar antes, rapaziada. Eu tenho quase certeza disso. Se dá pra largar antes, vai ser bom demais. Cadê, ó. Acho que ele tá testando o alcance, exatamente. É o alcance do puxão, né, cara. Porque realmente, esse Explosive Impact aí, o V, no caso, é um puxão mesmo que a gente vai dar no inimigo. Cadê? Beleza. O B aí, né. O B aparentemente tem esse golpe extra, né, cara. Eu achava que, tipo, era uma parada de outra habilidade. Cadê? Esse aí agora foi o E, né. Beleza. Bem legal, cara. Nossa, é... Em relação aqui a efeito e tal, tá bem bonito, cara. Eu vi muita gente falando que, tipo, ah, meu Deus, vai ser muito lagado. Isso aqui vai largar o meu PC. Cara, eu acho que não, velho. Eu acho que, na verdade, o meu PC, meu worldwide, sei lá onde é que você joga. Mas eu acho que não, porque os efeitos, cara, se vocês repararem, eles têm aquela parada do cartunesco, né, cara. Que eu acho que deixa o jogo mais leve, se eu não me engano. E não é um efeito tão grande, tá ligado? É uma parada mais básica, realmente, cara. Pelo menos pra mim. Eu não sei como é que vai ser isso no lançamento. Mas eu espero que realmente não seja tão pesado, tá? Mas beleza. Agora ele foi mostrado, eu acho que totalmente aqui, no caso, a respiração. Vou deixar passando ainda aqui mais um pouquinho, ó. Ele ainda tá remonstrando aqui as habilidades. Cadê? Bora ver aqui, né? Ok. Mas, cara, esse efe ficou muito bacana, cara. Sério, ficou muito bacana. Eu quero muito ver como é que vai ser ela. Se ela vai ser uma respiração focada em dano. Se ela vai ser uma respiração que realmente vai dar pra combar. Eu espero que dê pra combar, porque, cara, na moral, velho, é a graça do jogo, né, velho. Tu aprender combi e tal. Até porque é a forma mais forte, né, de matar o inimigo, né. Mesmo você dando muito dano, né, cara, se você tem combos completos com várias habilidades, acaba sendo bem melhor. Pelo menos pra mim, né. Mas beleza, bora ver, né. Ele vai ficar atacando aí, tentando fazer combo, sei lá, né. Eu queria que ele largasse. Aí, ó, ele largou. Beleza, beleza. Ele largou e dá um... Então, beleza, tá. Dá pra combar. Aparentemente dá pra combar, né. Eu acho, não. Eu acho que ele não largou, cara. Caraca, eu achava que ele tava conseguindo combar. Mas, mano, se tiver na parede, o cara tá ferrado, né, velho. Que ele não vai poder fazer muita coisa, não. Que ele cai e aceita. Ah, não. Realmente, parece que... Pera, dá pra cancelar, eu acho. Eu vi alguma coisa assim, parece que dá pra cancelar. Eu quero ver muito isso no lançamento, cara. Na moral, essa é uma inspiração que eu tô ansioso de fato. Mas beleza, agora ele vai tá fazendo PvP com outro player, eu acho, né. Cadê? E... Ah, tem que largar, será? Tá, eu acho que tem que largar, no caso, né. Pra poder acertar. Caso contrário, a gente só vai passar pelo inimigo, né. Mas bora logo comentar, aproveitando que ele tá fazendo esse PvP. Jandri, como assim? Essa é uma inspiração semelhante a qual jogo, né. Que tu tava comentando até anteriormente, no caso. Só que tu não citou o nome do jogo. Cara, o jogo que é bem semelhante é o Anime Showdown. Pra quem já viu os meus vídeos de Anime Showdown, sabe muito bem que lá eu já testei o Zui Tengen. E, cara, os golpes são muito parecidos. Parece que eles foram adaptados aqui, realmente, pro jogo. Mas que a ideia, no geral, foi pega de lá, cara. Porque, mano, é idêntico, sabe. Aí o MDD vai falar. Ah, mas é porque é a mesma inspiração, cara. Óbvio que haveria semelhança. Mas, cara, é muito, sabe. É muito, muito semelhante. Tudo que esse E aí, cara, tá idêntico. O C também tá muito parecido, cara. Nossa, tá muito, muito parecido. E, novamente, deixando claro. Isso não é algo ruim. Pra mim, isso é algo muito bom. Porque eu gosto da inspiração lá. Então, ela ser adaptada aqui para o Project Slayers. É algo muito bom, cara. Do que a gente ter que fazer, tipo, algo absurdamente novo e ruim, sabe. Tipo, tá bom, cara, sinceramente. Então, é o que, mano, é o que importa, tá ligado. Se tá bom, beleza, perfeito, cara. Não tem problema, não. Só que é engraçado, tipo, olhar assim e ver que realmente é muito semelhante, né. Caraca, velho, é muito, muito semelhante, cara. Mas, no geral, eu gostei muito dessa inspiração, cara. Muito, muito mesmo. Eu acho que eles vão até passar um código no final, ó. Ele já mostrou de todos os golpes. Eu vou logo passar o código aqui pra vocês. Cadê o código ESPN? Será que passaram ele? Ali, ó. No caso, peraí, calma aí. Bota aqui no caso, né. Porque ele vai passar bem no finalzinho o código aí. E, beleza, o código é esse bem que tá aí na tela, no meio, tá, rapaziada. Pega ele aí, tá. E, bom, bora lá, né. Pra finalizar o vídeo. Giandre, o que tu achou dessa respiração? Tu achou ela forte, no geral? Cara, eu já comentei já um pouquinho aqui nesse vídeo. Mas, só pra deixar claro, novamente, gostei muito dela, tá. Realmente ficou bem bacana a respiração. Eu não esperava tanta, tanta coisa da respiração do som. Porque eu já tinha visto ela uma porrada de vezes em vários jogos. Então, eu acho que eu já tinha uma ideia base de como ela seria. E ficou muito bom, cara. Sinceramente, em comparação com o que eu achei que ia ser. Ficou bem da hora, cara. Eu gostei dessa parada de ser bem semelhante ao anime Shodal. Porque eu gosto do anime Shodal, cara. Então, realmente, me deixou bem feliz isso. E, de 1 a 10, cara. Eu dou, tranquilamente, um 10, talvez. Eu acho que eu dou um 10, tranquilo. Até porque é a melhor respiração do som que a gente tem até então. Fora, obviamente, o anime Shodal. Mas, excluindo ele em jogo de Demon Slay. Essa seria a melhor respiração. Então, pra mim, cara. Respiração do som, a melhor aqui do Project Slay. Ficou muito bom mesmo. Mas, comentem o que vocês acharam. Pessoal, lembrando que isso aqui foi a minha opinião, tá? Então, comenta aí. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Como, novamente, respeitando a opinião do próximo, tá? Mas, foi esse vídeo. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Ter visto o Showcase aqui comigo até aqui. O link pra você ver esse vídeo vai estar no comentário fixado. Estão vendo na descrição. Então, veja lá. Tamo junto, pessoal. E até o próximo vídeo de The Project Slayers aqui no canal. Tamo junto. E até a próxima, pessoal. Fui! Calma, calma. Que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença. Pus com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível. Tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!